Música Imagina não haver para isso É fácil, se você tem tal Dei o inferno abaixo de nós E acima, são o céu Imagina que não houvesse nenhum país Nenhum motivo para matar a mulher E nem religião também Imagine todas as pessoas Vivendo em paz Você pode dizer que eu só não sonho não Mas eu não sou a única 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 Espero que um dia você esteja junto a nós E o mundo será como um só E o mundo será que eu sou a única